Dizê, 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 dizê Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A tropa de São Paulo, cara, ela quer fuder comigo, todo dia no plantão Gosta de pegar na boca e tirar foto do petão Sex do set é pão, ela gosta de botão Então vem filha da puta na minha frente de quatro Vou botar, vou botar, vou rasgar seu bucetão A tropa da ruinha, esse coração Ela gosta de droga e de putaria, droga e de putaria Ela gosta de droga e de putaria, de droga com putaria Toma uma bala pra sentar na pica, toma uma bala pra sentar na pica Toma uma bala pra sentar na pica Toma uma bala pra sentar na pica Vai, 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 vai O mestre do Mandelão É o, é o, é o, é o, é o Piquen Ovo Vai!